Muito bem pessoal, agora vamos fazer a implementação da máquina de estados tipo Moore, que realiza a detecção da sequência 110 que fizemos anteriormente. Então aqui no ISE, eu acabei de criar um projeto, observem que escolhi o dispositivo que temos no laboratório, uma Spartan 3E 500, com um empacotamento 320 e Speedway-4. O primeiro passo então é criar um novo módulo, VHDL, que eu vou chamar de detector sequência 110. Vamos implementar então a máquina de Moore, essa máquina de estados, como sabemos, possui dois processos, um primeiro processo sequencial para armazenar o estado, e outro processo combinacional para atualizar o estado e a saída. Então dado que nós temos um processo sequencial, esse processo sequencial precisa do reset e do clock, precisamos também da entrada A da máquina de estados e a saída da mesma, todas B1 bit. Então a ferramenta criou para nós este template e o primeiro passo então é criar o tipo de dado, então para isso eu vou usar a diretiva state. E vou dar os valores para esse tipo de dado, esses valores são os nomes que tem a nossa, os nomes dos estados da nossa máquina e agora com a diretiva site. Eu posso criar dois sinais, isso são dois registradores, ou melhor, dois fios elétricos que eu vou chamar de current state. Perdão, current state e next state, que são do tipo state, com um valor inicial em qualquer um dos valores, de fato no estado inicial é 0. Muito bem, após o vergonha da arquitetura, então vamos colocar dois processos, o primeiro processo, vou colocar aqui um comentário, será, esse primeiro processo será utilizado para armazenar o estado atual e outro processo para atualizar o estado, o próximo estado e a saída. Então nesse primeiro processo, ele será sensível ao reset e ao clock. Então o primeiro que vou realizar é o condicionado do rising edge clock. Então perguntamos quando o clock, na hora da saída do clock, o primeiro que fazemos é perguntar pelo estado do sinal de reset, observem que isso seria um reset síncrono. Então, se esse condicionado estivesse fora, aqui, aqui por fora, estivesse fora do rising edge, então teríamos um reset assíncrono, mas a recomendação é sempre colocar reset síncrono. Então, o que acontece? Se o reset é igual a 1, então o estado atual viria para o estado de 0, se não, então o estado atual recebe o próximo estado. Ok? Observem que isso será implementado com flip-flops, dado que temos esse condicionado rising edge clock. Os flip-flops são sensíveis a borda, ok? Bom, aqui então vamos implementar o segundo processo, que será puramente combinacional. Aqui teremos a lista sensível e podemos pensar então que na lista sensível teremos esse processo sendo executado quando o estado atual muda de valor. Ok, então, aqui utilizamos a diretiva case, state is, when, e 0. Com a tecla control D, eu crio as outras possibilidades de estado. Então, quando estamos no estado de 0, segundo não se verá mais estados. Se a entrada é igual a 1, então, nós iremos para o estado E1. Então, next state vai para o estado 1, e se não, ele fica, perdão, next state é E1, e se não, ele fica em E0. Ok? Quando estamos em E1, segundo ele fica, se a entrada A é igual a 1, então ele vai para E2. E se não, ele volta para E0. Estando em E2, se a entrada é igual a 1, então eu fico em E2, e se não, vamos para E3. Finalmente, em E3, se a entrada é igual a 1, então eu volto para E1, se não, eu volto para E0. Isso é, até aí temos a transição de estados, mas dado que estamos implementando uma máquina de Moore, sabemos que a saída depende exclusivamente do estado, então eu não devo condicionar a saída, a entrada, correto? Então, aqui eu coloco, observem que coloco antes do condicionado da entrada, eu já estou colocando aqui, atualizando a saída. No caso, no estado é 0, a saída é 0. Correto? No estado E1, também a saída é 0. No estado E2, a saída é 0. E no estado E3, a saída é 1, indicando que recebemos a sequência 1, 1, 0. Ok, então, agora vamos verificar se temos algum problema de sintaxe, se esquecemos algum ponto de vírgula, ou algum erro, temos aqui na linha 61 um erro, aqui de fato é que é estado atual, certo? A condicionar com o estado atual, vamos sintetizar então o circuito, e vamos verificar o que acontece. É importante ler todos estes avisos que aparecem aqui na consola, observem que apareceu um warning, eu vou verificar qual é o warning, e o warning está aqui na linha 59. Um ou mais sinais estão faltando na lista sensibilidade, e aqui podemos observar que este processo que é puramente combinacional, observem que não tem o clock na lista sensível, portanto é combinacional. Ele é sensível não só em função do estado atual, mas também da entrada, aqui está faltando, colocando esse sensível a entrada, quando a entrada muda de valor, ele também deve executar todo o processo. Então vamos verificar se com isso desaparece este warning. Correto, agora vamos verificar como ficou o diagrama RTL, observem aqui então, temos que a ferramenta de síntese inferiu uma máquina de estados, que está aqui, observem que temos dois flip-flops, porque temos quatro estados, precisamos de dois bits para armazenar estes estados, e um processo combinacional para a saída. E obviamente um processo combinacional para atualizar o estado, observem que esta saída, este flip-flop está realimentada e entra em um processo combinacional. Verificando então aqui a arquitetura esquemática, podemos verificar então que temos aqui os dois flip-flops, para armazenar estado atual, eles estão realimentados, e aqui temos duas look-up tables, uma look-up tables para atualização de estados, uma comprensa combinacional, e outra look-up tables para a saída. Ok? Podem observar, vamos verificar esta primeira look-up tables aqui da saída. Observem que, basicamente, a equação que temos, certo, no exercício que eu fiz na parte teórica, é o mesmo resultado, e aqui está a equação, se podem conferir, o resultado desse exercício na parte teórica, que é a mesma equação booleana, certo, obtida pela ferramenta de síntese. Obrigado. 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 Obrigado.